Fala galera, beleza? Bem-vindos ao React do Futebol, peço humildemente a você que deixe o like porque apoia bastante o nosso canal. Lembra da nossa meta? É alcançar 40 mil, eu conto muito com a sua ajuda. Nesse vídeo iremos analisar pra vocês toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, a possibilidade da chegada de novo zagueiro. Será que vai chegar realmente o cara vindo da Europa? Pode ser que sim cara, então portanto tudo isso você irá acompanhar aqui em nosso canal. E agora a primeira atualização é sobre a situação envolvendo o Renier Jesus, jogador que passou pela equipe do Flamengo, passou pelo Girona, Frosinone da Itália e agora voltou de empréstimo para a equipe do Real. E você vai conseguir acompanhar nesse momento as informações do Baran sobre a situação sobre o jogador, vou colocar pra vocês aqui agora na tela. Mas realmente pode ser um nome que seja colocado no Vasco da Gama nessa janela. Vamos ver aqui agora o que o Baran falou sobre essa situação. ... pelo Botafogo antes de chegar no Flamengo e se transferir para o Real Madrid. Qual é do Renier? Vamos lá. No período de férias, todo mundo sabe, ele treinou ao lado do Felipe Coutinho, com o mesmo personal, trabalhando a parte física, a parte de musculação e até batendo em bola também. E o Coutinho sim, levou o nome do Renier ao Pedrinho. Isso também todos já sabem, não estou aqui contando nenhuma novidade, não estou falando uma informação privilegiada por enquanto, nada disso. Acontece, torcedor, que o Real Madrid trabalha sim com a possibilidade de emprestar o Renier, assim como o Aston Villa emprestou. Só que a diferença é que o Real Madrid vai colocar uma cláusula de compra. Por quê? O Real Madrid já tem a convicção de que perdeu dinheiro com o Renier. Fez um negócio imaginando que o Renier poderia estourar no Clube Merengue, a exemplo do Vinícius Júnior, e isso acabou não acontecendo. O Renier tem contrato com o Real Madrid até o dia 30 de junho de 2026, só que essa negociação com o Vasco, se ela for concretizada, será apenas em agosto, no dia 30 de agosto. Eu vou explicar. O Renier tem contrato até o dia 30 de junho de 2026 com o Real Madrid. Nesse momento, o Renier está integrado para o período de pré-temporada do Real Madrid, caso ele, de fato, fique no Clube Merengue. Algo que dificilmente vai acontecer é algo que o Renier quer. Lógico, o Renier gostaria muito de ter uma nova oportunidade no Real Madrid. Nesse período que ele está lá, ele já se reintegrou ao elenco, ele vai querer ficar. Isso é óbvio, qualquer jogador gostaria de jogar, permanecer no Real Madrid. Ele tem vínculo com o Clube, mas o Real Madrid está disposto a emprestá-lo novamente. O Renier não se firmou no Real Madrid. Teve poucas possibilidades. O Zidane foi quem levou ele para o time de cima. Então, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o Barão falando sobre a situação envolvendo o Renier, né, cara? É um cara que realmente eu acho que poderia ajudar o Vasco da Gama, se caso viesse, né, por parte do presidente. O presidente quisesse ele realmente, tudo mais. Acho que é um cara que poderia ajudar bastante, cara novo. O Vasco poderia colocar uma cláusula parecida com o que fez com o Coutinho, se caso ele render e for vendido, o Vasco conseguir uma cláusula de vitrine. Então, acho que não teria nenhum problema Renier Jesus ser o novo reforço do Vasco da Gama. Agora, mais uma informação é que o Vasco tem conversas com algumas empresas para poder buscar um patrocínio aí em relação ao material esportivo. Uma delas é a New Balance, uma delas também é a Nike e também tem a Puma, obviamente, que já é bastante falada, já até presente mesmo. Falou sobre a situação envolvendo a Puma, que ele já conversou com representantes, mas a conversa é por essas empresas aí que eu falei agora. Então, repetindo, Nike, New Balance e também com a Puma são essas empresas que hoje o Vasco da Gama busca acordo para conseguir fechar um novo patrocínio aí, um novo material esportivo para o gigante da colina. Agora, mais uma informação interessante para vocês é relacionado ao nome que foi falado para ser o novo zagueiro do Vasco da Gama, que é o IR Mina. Inclusive, já até falei com vocês, inclusive, sobre a situação envolvendo o IR Mina. A informação é da galera do Na Torcida Vascaínos. Ele passou a seguinte informação, ó. Exclusivo Na Torcida Vascaínos, o nome do zagueiro IR Mina agrada bastante o departamento de futebol do Vasco. É um nome bem cotado dentro do clube e vale dizer que o Vasco está buscando defensor de destaque para ser titular absoluto da equipe. Portanto, IR Mina é, sim, um nome que é cotado pelo presidente, pelo departamento de futebol do Vasco, porque é um jogador que até, inclusive, vou buscar aqui para vocês agora, nesse momento, né? Vou buscar para vocês rapidinho aqui. O IR Mina, ele está, nesse momento, com 29 anos de idade, faz aniversário em setembro, ou seja, vai para 30 anos de idade. Tem passagem pelo Brasil na equipe do Palmeiras, deu muito certo, ele acabou sendo vendido para a Europa, jogou pelo Barcelona. Jogou e não jogou, né? Mas passou pelo Barcelona, foi convocado para a Cova América pela seleção colombiana, ficou no banco de reservas, fez 16 minutos frente à equipe do Uruguai. Então, ou seja, é um cara que vem com minutagem, né? Apesar de atuar pouco pela seleção uruguaia, pela seleção colombiana, perdão, ele é um cara que vem sempre jogando. No Careri, por exemplo, vem como titular, então é um cara que é muito importante para a equipe italiana. Passou pelo Everton, Santa Fé, Deportivo Basto, Palmeiras, Barcelona, Fiorentina. E agora o Careri, ele tem 14 jogos, 2 gols, é um cara muito forte na bola aérea e eu acho que seria um reforço muito importante para a equipe do Vasco da Gama. E agora, uma informação importante para vocês, porque o Vasco da Gama, ele tem um ponto positivo para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. E esse ponto positivo é o Guilherme Arana, que tomou cartão amarelo frente à equipe do Juventude e tomou seu terceiro cartão amarelo. Portanto, está fora do jogo da equipe do Vasco da Gama e Atlético Mineiro na Arena MRV. Então, Arana está fora, não vai atuar, é um desfalque importante para a equipe do Atlético Mineiro e um reforço, podemos dizer assim, importante para a equipe do Vasco da Gama. E aí, galera, passar para vocês agora para a gente finalizar nosso vídeo, porque parou literalmente a cidade de Goiânia, a chegada do Vasco da Gama lá em Goiás. O Vasco chegou em Goiânia para poder atuar com a equipe do Atlético Goianiense e você vai conseguir acompanhar nesse momento na sua tela imagens do BTB Esportes. Vamos ver aqui agora. Galera, é muito importante, primeiramente, para o nosso trabalho, você que não é inscrito, inscreva-se. Está aí o técnico Rafael Paiva, chegou, mandou um joinha para a nossa câmera, para o torcedor que fez a festa aqui no Alfre Hotel e você vai acompanhar toda a delegação. Galera, deixa o seu like, inscreva-se, ative o sino das notificações para você perder os últimos dois jogos. Enquanto você está em primeiro lugar com 20 horas de casa nesse campeonato brasileiro, a primeira foi contra o Internacional no Beirat. Galera, vou até antecipar um pouquinho o vídeo para vocês, para vocês conseguirem acompanhar. Olha os jogadores do Vasco agradecendo nesse momento. A joia Leandrinho, lateral esquerdo, que teve algumas oportunidades no Vasco da Gama, está na sua tela nesse momento. Matheus Carvalho, Cocão. O Lerula Jardim. Galera, está vendo os jogadores do Vasco nesse momento. Pablo Verrete, Pirata, Léo Pelé. Lucas Piton, acenando para a torcida. Paulo Henrique. São os jogadores do Vasco nesse momento, o Adson. Tem sido destaque do Vasco. Nos últimos jogos, o zagueiro Maicon. Vitor Luiz. Vamos ver aí nesse momento quem são os jogadores que estão passando na sua tela. São os jogadores do Vasco. Chegando em Goiânia, Hugo Moura. Pumita. Pumita. O Moura também tem sido muito importante para o sistema defensivo do Vasco da Gama. Ó, tirando foto ali nesse momento. GB. Relacionado para o lugar do Cleiton, que foi negociado com a equipe do Rio Ave. Pablo, goleiro. Rua Esforza, autor de um golaço de falta. JP Galdamis. Lembrando que o gol de falta do Esforza foi na vitória do Vasco por 2x0. Freitas Corinthians. Kehle. Robert Rojas, depois de tomar 16 pontos, 15 pontos, não lembra certo. Após choque com o René. Você acompanha nesse momento aí os jogadores do Vasco. Marcelo Santana. Felipe Maestro indo para a torcida. Vamos acompanhar nesse momento aí o Felipe indo para a torcida. DVD é o David. Vamos ouvir agora a torcida aí com o Felipe Maestro. Vamos ver. E é o atual diretor técnico do Vasco. Foi para o meio da galera. A galera cantou. A galera fez a festa aqui em frente ao Hotel Alfre. E você vai acompanhando essas imagens aqui agora no canal BTB Esportes. Por isso, galera, é muito importante. Se você não é inscrito, inscreva-se. O BTB Esportes está em todos os... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a chegada do Vasco em Goiânia. E é passar para vocês agora a provável escalação do Atlético-Goniense, que vem com o Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe, Guilherme Romão, Lucas Cal, Rausnei, Shailon Janderson, Luiz Fernando e Jean Utardo. E no Vasco da Gama deve vir a campo com o Rafael Paiva, a seguinte equipe, o Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Piton, Maicon e Léo Pelé. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Prachedes, David, Pablo Verrete. E aí tem a dúvida da direita se vai ser Adson ou Rayan. Portanto, esse é o provável time do Vasco, o provável time do Atlético-Goniense para o jogo de 7 horas da noite no estádio Antônio Ascioli. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para gerar. Lembrando, nossa meta é alcançar 40 mil. E eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui! Fui!